Infelizmente, falando de um acidente grave registrado na BR-369, o cara estava atravessando a pista, ele foi atingido de um lado, acabou sendo atropelado, foi para outra pista e foi atropelado por um outro carro. Imagina só, hein? Quando os socorristas chegaram, infelizmente, só constataram a morte. Foi na BR-369, uma rodovia que mata muita gente aqui na nossa região. Reportagem do Rafa Sanches. O corpo do homem ficou no chão da rodovia, as marcas também, como a meia que a vítima usava. O acidente aconteceu aqui na BR-369, na entrada de Arapongas. De acordo com testemunhas, o homem tentava atravessar a rodovia. No sentido Arapongas-Londrina, ele foi atropelado por um carro. Na sequência, no sentido contrário, outro veículo também o atingiu. O primeiro carro que atropelou o homem não teria ficado para prestar atendimento. O segundo se manteve no local. Tivemos duas testemunhas no local lá, uma delas viu o veículo vermelho, no caso, disse ser um Celta, com um parabrisa quebrado lá, que achava ter sido ele o autor do primeiro atropelamento. Que a vítima, o veículo estava sentido Arapongas-Londrina, teria feito essa primeira batida no cidadão, e ele foi para outra pista, onde um outro veículo acabou colidindo com ele. Então, no caso, ele teria sido atropelado por dois veículos na sequência? Isso, por dois veículos. Um sentido Londrina e o outro estava sentido Londrina-Arapongas, no caso. Que daí foi uma outra testemunha que relatou isso, que estava presente no local. A vítima, identificada como Adenilson da Silva, de 42 anos, tinha uma fratura exposta na perna e um ferimento grave na cabeça. Não havia mais como salvá-lo. Ao depararmos com ele, vimos que ele estava inconsciente, e eles estavam com fratura exposta, né, dos ossos da perna dele, no fêmur, no caso, e um TCE muito forte. Então, já era uma... a princípio, ao desalizarmos ele, era incompatível com a vida. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, assim como a perícia. O corpo de bombeiros sinalizou a pista, mas ainda assim, outro acidente foi registrado. Como que a via 444 ali, ela sobe bem no local do acidente, então estava bem complicado segurar o trânsito ali. Fomos fazer a sinalização, enquanto fazíamos a sinalização, aconteceu um outro acidente. Um corse acabou colidindo, estavam vindo, não viu a sinalização, e ela desesperou, uma moça se desesperou, acabou freando uma vez, onde acabou colidindo com uma caminhonete no local lá. Não há passarelas próximas ao local do acidente, mas, de acordo com os bombeiros, atropelamentos não são comuns no trecho. Não tem muito relato de atropelamentos naquele local ali, né? Apesar de acidentes, um pouco mais pra frente, que tem uma entrada de um bairro ali, vira e mexe acontece alguns acidentes, com moto, com carro, mas atropelamento não é de acontecer com frequência. O corpo de Adenilson foi recolhido pelo IML. Que triste, né, gente? É mais um trecho de rodovia que corta as cidades aqui da nossa região e que, infelizmente, registra a morte.